Pessoal, estou gravando esse vídeo porque a falta de sensatez desse governador do Rio, Cláudio Castro, é de impressionar. Ele acaba dizendo que não se opõe à realização de jogos do Campeonato Paulista no estado do Rio de Janeiro. Pessoal, houve uma decisão correta do Dório, o agravamento dessa crise sanitária da pandemia e paralisaram o Campeonato Paulista. Pois bem, olha só, o Rio de Janeiro está de braços abertos ao futebol paulista, disse o secretário de esportes, Leandro Alves, ao pedido da Federação Paulista de Futebol, que foi feita em conjunto com vários clubes paulistas. Isso é um escândalo. Eu quero dizer também, trazer aqui a minha contrariedade com o governador do estado do Rio de Janeiro, que não assinou o Pacto Nacional em Defesa da Vida e Saúde. Foram assinados por 22 governadores. É triste para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro que tem essa diversidade, esse estado que tem história, tem um governador que não assina esse Pacto Nacional em Defesa da Vida e da Saúde por medo do Bolsonaro. Eu quero trazer aqui meu repúdio. E a gente sabe que a situação está se agravando aqui no Rio de Janeiro. não é só em São Paulo, é no Brasil inteiro. Então eu peço responsabilidade e o mínimo de sensatez a esse governador do Rio de Janeiro.